Gente! Pessoal do céu, tive uma surpresa agora, a hora que eu olhei para minhas plantas, para minhas suculentas, para meus cactos, na verdade. Gente, vou mostrar para vocês. Vejam isso. Cara, é muito lindo isso! Gente, não imaginam a emoção que eu estou sentindo. Anos e anos que eu tenho esse cacto, nunca deu flores. Olhem o tamanho, gente, dessas flores. Caramba, que lindo! Esses dias eu vi que estava soltando algo aqui, mas eu não imaginei que fosse flores. Gente, vocês não têm noção da minha alegria. Caramba! Que coisa linda! E vão se abrir mais. Deixa eu virar ele. Estão vendo? Caramba, gente! Que linda! Ai, é muita emoção! Gente, minha equeveria também está abrindo flores, pela primeira vez. Lindinha também, né? Mas, gente, essa aqui, para mim, foi uma novidade tanta. Ai, que sonho! E é isso aí, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Beijo, pessoal! Fiquem com Deus! Tchau! Tchau, tchau!